É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoca, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Meu querido diário A turma ainda não sabe Mas hoje vamos terminar uma história em quadrinhos Os desenhos já estão prontos Só vamos criar o que os personagens vão falar Tive a ideia quando um amigo meu veio me visitar O Jefferson sabe tudo sobre história em quadrinhos E desenha tribem A gente conversou um pouco E eu pedi que ele fizesse alguma coisa Tendo como personagens A Beth, o Tuca, o Tinta, o Jura e o Zecão Como o Jefferson não conhecia nenhum deles Falei um pouco sobre a turma O Jefferson entendeu tudinho E logo começou a desenhar A Firmé que ele foiяз shrink A fetada Os senhores đã simum A fuação A fuação Tchau, tchau Depois de algum tempo, a nossa história em quadrinhos estava pronta Ou quase, porque ainda faltava escrever as falas dos personagens Foi uma pena que o meu amigo não pôde esperar para ajudar Ele tinha que ensinar outras crianças a fazer histórias em quadrinhos Ai, agora estou louca de vontade de encontrar a turma E escrever a nossa história em quadrinhos Bom, né? Por hoje era só Tchau, Diário Tchau